Então vamos lá, assim como no Ionic e em outras frameworks também nós precisamos de ter algumas dependências, bibliotecas que comunicam com o HTTP, aqui dentro do Flutter não é diferente, se você colocar aqui na documentação, vou colocar aqui Flutter, HTTP, dependência, ele vai me redirecionar para a documentação, aonde trata isso aí, a documentação dele realmente é espetacular, é uma das grandes vantagens que tem aqui, é ter uma documentação tão bem tratada como essa, o site aqui é o pub.def, você vem aqui dentro desse site e ele vai te dar as informações, para poder implementar, importar bibliotecas, mas primeiramente eu preciso de instalar, então vai aqui em installing e copia aqui a dependência, pronto, e aí ele vai te mostrar para você colocar lá dentro e dar um pubget nela aí, Vamos colocar aqui dentro do nosso arquivo de dependências, que é o pubspec.yml, é parecido aí com o xml, e aqui onde nós temos as dependências do projeto, nós vamos instalar essa nova dependência, vem aqui, pode ser depois aqui de Cupertino, dá enter, ele tem que ter o espaço de tabulação, Tá, isso aqui é uma coisa um pouco, tanto quanto ruim aqui do Flutter, e aqui você dá um pub upgrade, ele vai fazer a instalação então e upgrade dessa livraria, para que você possa estar utilizando, tá, enquanto isso vamos fazer o seguinte, vamos criar a nossa API, né, a comunicação primeiramente com a base de dados, depois a nossa API, como eu estou utilizando um servidor local, local, eu vou, eu vou abrir aqui ó, o meu C2 pontos, quando você instalou esse servidor local aí, ou seja, o XAMPP, o AMP ou qualquer outro, você vai ter a pasta de instalação dele lá dentro do C2 pontos, tá, para quem instalou o XAMPP, é C2 pontos, XAMPP, HTDOCS, essa aqui é a pasta do servidor, tudo que tiver aqui ele vai rodar de forma local, para quem instalou o AMP, é arquivo de programa, o AMP server, e a pasta é WWW, beleza? Então o HTDOC substitui por WWW, eu vou chamar aqui de Flutter, Flutter, vai ser o nome da minha pasta onde vão estar as APIs, pronto, e aqui dentro de Flutter nós vamos criar os arquivos de conexão e os arquivos necessários para o desenvolvimento aqui do projeto, né, para isso eu vou utilizar o Sublime Text, vou vir aqui ó, em File, Open Folder, e aqui eu vou abrir, né, pode ser qualquer editor de código que você queira, tá, eu gosto mais de utilizar ele, pode ser aí o Sublime, pode ser o Notepad++, o Dreamweaver, Visual Studio Code, aí você tem uma gama de opções para poder selecionar, o que importa é que você aponte aqui ó, para aquela pasta, isso para facilitar as edições, tudo que é arquivo que eu criar das APIs, né, eu vou ter ele sendo exibidos aqui, então é uma coisa que vai facilitar aqui para mim, então eu vou vir aqui em HTDOCS, vou selecionar a pasta que eu criei que foi Flutter, pronto, e vou mandar selecionar ela, então tudo que eu tiver de arquivo lá dentro vai ficar fácil aqui para eu poder trabalhar, botão direito, novo arquivo, CTRL S, vou chamar de conexão .php, pronto, e vou criar um outro também aqui dentro de Flutter, chamado produtos.php, beleza, então eu tenho um arquivo aqui para trabalhar as APIs dos produtos, e um outro para trabalhar a conexão, essa conexão você pode fazer de várias formas, eu vou estar utilizando o PDO para a gente poder estar desenvolvendo, que é um pouco mais seguro, tá, eu tenho aqui um projeto do Delivery, onde eu fiz as APIs também, só que foi para o Ionic, né, mas eu vou aproveitar aqui e explico para vocês, o foco não é ficar explicando PHP, tá, e sim como comunicar o banco de dados MySQL aí com o Flutter, né, mas para isso eu vou precisar do seguinte, nós vamos fazer aqui, ó, eu poderia até utilizar um arquivo de configuração que facilitaria para mim também as coisas dentro da API, então vamos utilizar ele, porque tiver que alterar, altera somente os arquivos de config, né, e qualquer outra informação que tem ali, se bem que não, como é a API, vamos fazer uma coisa um pouco mais simples, então não vou dar include aqui não, eu só vou criar as variáveis que vão ser recebidas aqui dentro da minha conexão, então nós vamos precisar inicialmente de quatro variáveis, tá, eu vou abrir aqui um arquivo que eu tenho de configuração, onde ficam essas variáveis aqui do meu projeto, que aqui ele está um pouco independente, né, e lá eu chamo essas informações aqui, ó, então primeiro a variável do banco, nosso banco de dados se chama Flutter, depois uma variável com o servidor, por enquanto ele não está hospedado, então significa que ele é um servidor localhost, né, o usuário é root, geralmente para esses servidores é padrão, se você estiver usando o XAMPP, o AMP é a mesma coisa, e não tem senha, beleza, então essas são as configurações, é importante que a sua conexão, ela tenha um time zone, para poder definir o local, e a hora aí de acordo com o seu, com a sua localização, nesse caso eu pego o horário de São Paulo, eu tenho Belo Horizonte, mas é o mesmo fuso horário, serve perfeitamente, se você tiver dúvida, coloca time zone set no Google, ele vai te dar todas as time zones possíveis, aqui nós vamos ter um trycat, né, nesse try, essa linha aqui, ó, para falar a verdade, é a única linha necessária, ó, para a conexão funcionar, beleza, só que aqui ele está bem mais tratado, então ele está dentro de um trycat, por exemplo, que se der algum problema na conexão, ele retorna essa mensagem aqui para o usuário e dá o código do erro, qual problema pode dar? Pode dar algum problema falando que o banco de dados não existe, ou o usuário está incorreto, algo desse tipo, ok? A função aqui é a função PDO, e aqui eu passo os parâmetros, que são esses recursos, para que ele possa se comunicar. Mais informações, se tiver dificuldade sobre o PDO, né, sobre o PHP, eu tenho materiais específicos para isso aqui, onde vocês podem aperfeiçoar e aprender um pouco mais sobre banco de dados e PHP. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.